Isso é um suco, um pó mágico, uma poção, um pó de maravilha Isso é um suco, um pó mágico, uma poção, um pó de maravilha Pega um funil, enfia tudo pro outro lado Vinha pera-pera, vinha galho e barro Pega várias cores pra deixar bem colorido Pega o pensamento pra criar um novo líquido Um novo líquido Isso é um suco, um pó mágico, uma poção, um pó de maravilha Isso é um suco, um pó mágico, uma poção, um pó de maravilha Pega um funil, enfia tudo ali dentro Lama, grama, terra, um pouco de vento Pega logo água e areia pra brilhar Agora é hora da gente brincar com o novo líquido Isso é um suco, um pó mágico, uma poção, um pó de maravilha Pega um funil, enfia tudo ali dentro